Muito bem, vamos falar agora sobre a abordagem do paciente com dilatação do sistema pielocalicial. Bom, sempre a rotina, né? Manter a rotina, manter a sua sequência que você está habituado, uma sequência que você já se acostumou, é sempre importante para que você não deixe de analisar nenhum ponto. Então, depende um pouco a minha abordagem se é um exame para avaliar todo o abdômen, abdômen total, ou se é um exame específico de vias urinárias. Vou dizer por quê. A minha rotina que eu criei, quando eu inicio um abdômen total, é região epigástica. Eu começo ali, lobo esquerdo de fígado e pâncreas. E eu já te digo por quê. Avaliando o pâncreas, o pâncreas estando bonito, é a chance de que todo o exame esteja bem tranquilo de ser feito. Porém, quando eu vou avaliar um exame de vias urinárias, rins e vias urinárias, eu costumo iniciar pela bexiga. Por quê? Isso tem um porquê. Primeiro, nesse início de exame que o paciente está em decúbito dorsal e eu examino a bexiga, é o tempo que eu tenho de ouvir o que ele está me contando. É uma forma de otimizar o tempo de exame, reduzir o tempo de exame, que ele não vai precisar fazer inspiração, não vai precisar prender a respiração e é o tempo que eu uso para conversar com ele ali enquanto eu estou analisando a bexiga. O segundo motivo, avaliando o volume da bexiga, se ela estiver com um volume muito grande, coisa de 500 ml, às vezes tem paciente que vai até mais. Até recentemente eu botei uma postagem com 1.000 ml, 1 litro de urina dentro da bexiga de uma moça. Enfim, isso tem uma influência direta no sistema pielocalicial. O sistema pielocalicial muitas vezes está com uma dilataçãozinha, uma ectasia pequena, por conta do volume muito acentuado na bexiga. Então, quando eu vejo a bexiga assim, eu já suponho que se tiver uma dilataçãozinha simétrica, na maioria das vezes, dos dois lados, é por conta da bexiga. Lógico que aí a gente vai ter que fazer toda a sequência de avaliação para confirmar isso. E muitas vezes eu peço para o paciente urinar, para a pessoa urinar, esvaziar bem a bexiga, espera uns 5 minutinhos e depois eu reexamino. Muito frequentemente aquela dilatação desaparece ou regride bastante. Então, está aí uma dica para caso vocês vejam uma dilatação com o paciente com a bexiga muito cheia, é conveniente pedir que ele esvazie, dê um tempinho ali, uns 5, 10 minutos e reexamine de novo. Beleza? Então, a rotina de exame tem essa vantagem. Então, quando eu começo com o abdômen total, eu examino ali, figo, não sei o que, e já passo para a rim direito. Então, eu examino o rim direito, sigo para o rim esquerdo e finalizo com a bexiga. E aí eu faço o estudo ao contrário. Se eu vejo uma dilatação primeiro no rim, vejo o outro lado, se tiver uma dilatação semelhante, eu já suponho que a bexiga possa estar muito cheia, mas eu vou confirmar na hora de avaliar a bexiga. Entendido? Bacana. Outra coisa importante, enquanto eu estou conversando com o paciente, eu pergunto para ele qual é a história. Óbvio, a gente sempre faz essa anamnesezinha ali rapidinho para tentar orientar a linha de raciocínio. Então, no início, eu sempre procuro entender se é uma queixa de dor muito aguda ou se é uma queixa de longo prazo. Por quê? Se tiver uma dilatação com dor aguda, a gente já imagina num cálculo, numa ureterolitíase. Certo? Agora, se é uma coisa um pouco mais arrastada, aí eu vou pensar em outras causas. A questão de posicionamento do paciente. Eu tenho como rotina sempre examinar os rins em decúbitos. Mesmo que o rim seja bem visto em decúbito dorsal, eu tenho a rotina de examinar em decúbitos. Porque muitas vezes eu me surpreendo com algum cisto, algum nódulo cortical, ou às vezes até algumas pedrinhas, alguns cálculos podem aparecer melhor nessa mobilização. Tira um pouquinho de gás e tal. Enfim, acaba que o feixe de ultrassom pode incidir de forma diferente no cálculo e aí dá uma refringência mais acentuada e a gente conseguir perceber melhor. Além dessas outras estruturas, dessas outras patologias de cisto, nódulo, que muitas vezes eu me surpreendi já identificando em decúbito lateral e não tinha visto em decúbito dorsal. Então é uma dica, eu acho prudente avaliar sempre nessas posições. E ainda tem a possibilidade de ser avaliado direto pela região lombar. Algumas vezes, poucas vezes, eu até viro em decúbito ventral. Porque fica mais cômodo, fica mais prático, porque já dá para passar ali no rim direito e no rim esquerdo, porque os dois estão bem do lado ali, em decúbito ventral. Então, muitas vezes isso é eficiente, dependendo, lógico, eu não faço isso sempre, é de vez em quando, dependendo da anatomia, das condições de cada um. Tem vezes que por região lombar fica muito ruim de ver o rim, apesar de estar em região lombar. Muitas vezes esse posicionamento não ajuda como a gente pode imaginar. Imagino que vocês possam já ter tido essa observação também. Seguindo então, a gente pode falar das causas. A causa mais frequente, sem dúvida, são litíases, ureterolitíase. Existem as causas obstrutivas por compressão extrínseca e atrogenia, mas eu vou focar mais na questão da litíase, que eu acho que a nossa abordagem pode ser bem elucidativa e pode ajudar bastante na abordagem, na terapêutica, no que o colega pode traçar de tratamento para essa obstrução. Então, é o seguinte, primeiro a gente vai avaliar o grau de obstrução, o grau de dilatação, perdão. Por quê? Dependendo do grau da dilatação, do ureter estar mais dilatado ou não, a gente pode ter mais facilidade de acompanhar esse ureter ou não. Então, a gente já definindo se é uma grande dilatação, a gente tende a facilitar, isso tende a facilitar o acompanhamento de todo o ureter e aí a gente poder precisar aonde está o ponto de obstrução. Então, e pequenas dilatações podem ser bem difíceis de acompanhar o ureter, a gente vai falar sobre isso também. Então, é o seguinte, lembra que eu falei que eu abordava primeiro a bexiga, conversando com o paciente, isso permite também a gente identificar logo de cara se há um cálculo na porção distal do ureter, no ósteo ureteral ou ali naquelas porçõezinhas finais. Então, é importante a gente estar atento na abordagem da bexiga nos ósteos e avaliar independentemente cada ósteo, porque quando a gente faz essa avaliação na bexiga e se atenta ao ósteo, a gente consegue fazer um movimento obliquando um pouco o transdutor para tentar pegar o ureter distal bem alongado, porque aí a gente faz o caminho inverso, a gente vai do ósteo e tenta ir acompanhando o ureter até o máximo que for possível. Muito frequentemente, no caso de obstruções por litíase, a gente consegue pegar um cálculo nessa porção distal ali e aí a gente já induz que há uma obstrução lá para cima, caso a gente comece pela bexiga. Então, essa é uma abordagem fundamental para que a gente possa identificar cálculos nessa posição. A outra região que é importante de ser analisada é o ureter proximal. No ureter proximal, a gente também tem que tentar ir até o máximo que for possível acompanhando o ureter, porque não é raro a gente encontrar uma pedrinha ali, não exatamente na junção piero-ureteral, ali também, mas às vezes tem um cálculo que se estende um pouquinho e para logo ali no início, no terço proximal do ureter. Então, é legal que a gente continue examinando o ureter ali o máximo possível, porque ali é um sítio de gases e que a gente pode ter uma interrupção da visualização do ureter por conta dos gases. Então, é legal forçar um pouquinho, mudar os decúbitos, porque às vezes os gases atrapalham a gente identificar um cálculo ali. Então, não é prudente ser negligente nessa região, porque muitas vezes você avalia ali, não encontra o cálculo, porque ele pode estar escondido por gases, vai até a porção distal, não encontra cálculo também e aí a gente não localiza aonde está a pedra e às vezes daria para identificar. Muitas vezes esses gases nos traem por conta dessa dificuldadezinha que poderia ser contornada se tiver um pouquinho mais de paciência, porque isso é um jogo de paciência. identificar o cálculo no ureter às vezes é só paciência, compressão para tentar afastar os gases e ir acompanhando o ureter o máximo que puder. E terço médio? Bom, o terço médio é realmente o mais complicado, porque é uma região em que o ureter trafega ali sob gases intestinais e é importante que a gente tenha uma tecnicazinha de ir espalhando os gases, tentando acompanhar o ureter. Às vezes a gente vê o ureter proximal, aí passa um espaço onde os gases atrapalham e depois ele volta a surgir. Na hora que ele volta a surgir, continua, continua acompanhando, porque aí ele vai passar por uma região de uma compressão natural, que é no cruzamento com os vasos ilíacos. Nessa região, a gente consegue ver o ureter, se tiver um pouquinho mais de paciência e fazendo essa compressão. Pode ser um pouco desconfortável para a pessoa, para o paciente, mas é para o bem dele, então acho que vale a pena esse estudo mais delicado. Depassando dos vasos ilíacos, aí realmente é uma região mais difícil. É um pedaço pequeno de ureter que fica ali quase que 100% das vezes, vamos dizer assim, não é 100%, mas a gente costuma ter uma dificuldade nesse trajeto, porque é frequente a sombra ali por conta dos gases. Então, às vezes, a gente consegue ir até os vasos ilíacos, um pouquinho além, aí o ureter desaparece, depois volta a aparecer de novo e ir até o ósteo. Então, é uma região que precisa ser analisada. Então, depois de procurar todo o trajeto ureteral, identificando ou não o cálculo, é necessário a gente lembrar de procurar outros cálculos caliciais. Lá no rim, a gente tem que procurar. Por quê? É natural que quando a gente vê alguma alteração mais gritante, isso não é só na ultrassonografia, nos exames de imagem todos, a gente acaba se distraindo, focando muito naquela questão e deixa passar alguns detalhes ao redor. E, nesse caso, o detalhe pode ser que tenha outros cálculos caliciais, às vezes pequenos, que não são identificados logo assim de cara. A gente começa a ver o ureteral e esquece de voltar lá. Então, é necessário que faça isso. Eu prefiro fazer isso antes de analisar o ureteral, procurar o cálculo de ureteral, porque eu posso, na empolgação, vai que eu acho o cálculo bacana, aí finalizo o exame e deixo de identificar um cálculo que pode vir a causar um futuro, uma futura cólica renal novamente. Então, e isso também na ultrassonografia de abdômen total, tá? Eu avalio todo o abdômen, depois eu vou detalhando o ureteral, porque aí quando eu finalizar o ureteral, o estudo ali, aí eu já posso finalizar o exame, porque o resto já está analisado. Tá bom, gente? É isso daí, é a abordagem prática da dilatação do sistema pielocalicial. Qualquer comentário que vocês queiram fazer, qualquer troca de informação, troca de experiência, eu vou gostar bastante. Beleza, gente? Mão no gel, vamos lá!